Bom dia para todos, Karina já me apresentou, sou o Leonardo. Queria começar agradecendo a Karina e toda a organização do evento pelo convite para vir aqui e mostrar um pouco do que a gente está pensando e fazendo lá em Macaé, com o grupo Cienica. Ontem eu já falei um pouco que, na verdade, está sendo bacana participar do evento, porque estou podendo ter contato e ver o trabalho de pessoas que já estão trabalhando com teatro e divulgação científica já há bastante tempo e aí é muito enriquecedor ver as diversas experiências, que aí a gente vai traçando, vai tendo uma ideia do caminho que a gente pode ir traçando ao longo do tempo, isso ajuda um pouco no planejamento das ações futuras. Preparei uma apresentaçãozinha logo no início para explicar um pouquinho dessa coisa de Macaé, na verdade, nós estamos na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, num campus que tem lá na cidade de Macaé, campus professor Aloysio Teixeira. Nesse movimento que as universidades públicas começaram a fazer de interiorização e de expansão, a UFRJ entrou com o projeto de estabelecer esse campus na cidade de Macaé. Aqui é uma foto que a gente tem aí de cima da cidade de Macaé. Na verdade, aqui está mais a parte litorânea dela, porque aqui também tem a usana, que é a parte das cachoeiras, a serra que também é Macaé. Está localizada lá na região norte fluminense, quase no Espírito Santo, um pouquinho grandinha aí, 1.216 quilômetros quadrados aproximadamente, e com uma população aí de 206 mil lá em 2010. Ou seja, ainda é uma cidade pequena. E Macaé tem uma característica interessante, porque ela é uma cidade de pescadores, que vamos dizer, mais ou menos da noite para o dia, descobriram o petróleo, aí a Petrobras foi para lá e aí fez um boom populacional na cidade. Então ela enfrenta alguns problemas que vão bater na porta das escolas. Estou fazendo essa introdução por conta disso. Isso vai ajudar a gente a entender o papel que o Cienica ou a própria UFRJ tem naquela cidade no entorno ali do norte fluminense. Então a Petrobras chega, a gente tem um boom econômico a uma cidade que era pensada e que se movimentava em torno da indústria produtiva da pesca, passa a se organizar para a produção do petróleo. Isso faz com que cheguem muitas pessoas de fora, a mão de obra que passa a ser valorizada não é uma mão de obra que existe ali, não existiam especialistas em Macaé para trabalhar no petróleo, então veio todo mundo de fora. Então as pessoas ainda têm um pouco da, algumas pessoas ainda têm um pouco da ilusão de que por a Petrobras estar lá e ter uma série de indústrias de prestação de serviços para a Petrobras, a população local se beneficia economicamente disso. E isso não é bem verdade, porque os cargos dentro dessa indústria produtiva do petróleo são cargos que exigem especialidades que a população macaense ainda não tem. O que acontece muito é a formação técnica em química e aí a grande maioria dos técnicos sim conseguem entrar, mas os cargos mais altos ainda não. Então a UFRJ chega lá em Macaé com a perspectiva de mais ou menos atuar na modificação desse quadro. Tudo bem que foi um curso de química que vai produzir, vamos dizer assim, profissionais que podem estar mais inseridos nisso, mas foram outros cursos também que não estão diretamente relacionados, que são voltados mais para a população, como curso de enfermagem, o próprio de farmácia, essas coisas. Nesse contexto que chega a UFRJ em Macaé, num cenário em que a cultura está, vamos dizer assim, bastante debilitada, porque não que não existam ações culturais dentro da cidade, existem, mas são ações muito pontuais e a maioria delas, quando assumem uma proporção maior, é porque tem um certo incentivo da prefeitura. Então quando a gente tem as apresentações que acontecem em praças públicas, que mobilizam mais pessoas na cidade, são o alto de Natal e a paixão de Cristo, que é isso a prefeitura financia. Qualquer outra coisa, antes que não seja isso, não existe um financiamento direto. Então você tem assim, pequenos grupos que estão tentando sobreviver produzindo cultura na cidade. Coloquei aqui algumas referências que a gente tem lá de cultura, que é o Teatro Municipal, que é um teatro até muito bacana, essa é a imagem dele já reformado. Eu cheguei em Macaé, ele fechou para reforma, só abriu esse ano, só abriu esse ano, então dos seis anos que eu estou lá em Macaé, cinco anos, só agora que o teatro voltou a funcionar. Aqui, Rinha das Artes, que era um espaço que era de rinha, de galos e que eles transformaram no espaço de cultura, então organizaram lá dentro como um teatro de arena, ficou bem bacana. E o Solar dos Melos, que guarda um pouco da história de Macaé, como se fosse um museu que tem um pouco da exposição do que é cidade, algumas figuras importantes dentro da história da cidade. Nesse contexto aí, que a UFRJ vai para Macaé, e aí eu e alguns outros professores que militam no campo da ciência, da educação e que tem alguma vivência com arte, acabamos conversando e fundando esse núcleo temático que a gente chamou de Arte, Mídia e Educação. Então é um grupo que é formado por docentes da UFRJ Macaé, com formações diversas, que tem essa proposição de trabalhar nessa interface entre a arte, a mídia e educação. Tudo isso daí é no intuito de divulgar a informação científica e tecnológica. Coloquei aqui os professores que estão envolvidos nesse núcleo, então são pequenos projetos que se articulam nesse núcleo que é maior. A professora Cristine Ruta, que desenvolve um projeto chamado de Cientificarte, que na verdade, Cristine Ruta foi a primeira de nós a chegar lá. E aí, a princípio, esse projeto Cientificarte, ele reunia algumas coisas que estão pinceladas nessas outras ações. Mas hoje, principalmente, ela trabalha mais com as artes plásticas. Então ela vai trabalhar com pintura, com desenho, com exposições, construções de coisas, tudo relacionado com ciências. Então, por exemplo, na última Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o grupo dela montou um submarino para falar sobre o Júlio Verne. Então tinha um treco lá gigante de plástico, um monte de televisão. Você entrava, tinha a impressão do submarino mesmo, porque ficavam as imagens e aí falava sobre o Júlio Verne. O outro professor, que é o Rafael Costa, ele desenvolve lá um laboratório de cinema ambiental, que a Cristine é bióloga, o Rafael também, que a ideia, ele conseguir registrar o quanto a chegada da ciência ou da tecnologia na cidade modificou, alterou a vida daquelas pessoas, a rotina daquelas pessoas. É uma abordagem um pouco mais antropológica do que a chegada da ciência e da tecnologia trouxe para aquelas pessoas e que tipo de impacto que isso tem naquela sociedade. Então ele tem um projeto que é o Cuca, projeto não, uma ação chamada Cuca, que ele e grupos de alunos, é como se fosse uma oficina mesmo, que dura aí dois meses mais ou menos, grupos de alunos selecionam figuras dentro de Macaé e aí ele vai fazer uma entrevista, mostrar como que é a rotina daquela pessoa, a vida dela e registrando também o que se modificou com a chegada da Petrobras ou de outras ações. O professor Tel Bueno, que desenvolve o Laboratório de Educação e Divulgação Científica, que aqui é mais voltado para a formação de professores. A preocupação ali do Tel é justamente como mobilizar os diversos veículos ou meios de divulgação científica para que os professores da educação básica possam utilizá-los nas estratégias de ensino-aprendizagem em sala de aula. Então, de repente, um vídeo, como que o professor pode utilizar isso, uma saída de campo, porque lá em Macaé a gente tem áreas de preservação ambiental, né? E aí tem até um rato que descobriram lá que é só de Macaé, que é um tal do rato Goitacá, que chamaram que é uma espécie que é típica ali. E aí o estudo do Tel e a pesquisa dele também, e extensão, vai nesse sentido de, e aí, como que a gente leva as crianças para uma saída de campo e isso não se configure somente como um passeio, só como uma diversão. Então, você foi lá para a reserva do Parna do Jurubatiba, como você organiza essa visita para que isso possa ser desenvolvido em sala de aula enquanto ações didáticas também. E, por fim, aqui, estou eu coordenando o grupo Cienica, que é dessas vertentes aqui o que está mais relacionado com teatro e divulgação científica. E aí, sobre o Cienica, que eu vou desenvolver um pouco mais, mostrando a perspectiva que a gente tem trabalhado. Qual que é a preocupação que a gente vem tendo lá em Macaé enquanto esse núcleo temático, né? É de tentar articular esses eixos que, atualmente, a universidade fica pegando no pé de qualquer docente do que tem que acontecer, né? Essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Isso é até uma discussão muito forte lá no sentido de que essa articulação, na verdade, ela é uma articulação que tem que existir na universidade enquanto um corpo social ou isso é uma articulação que cada docente tem que assumir para si? Ou seja, pensando no nosso núcleo lá, né? Temático. É mais interessante que cada um de nós, esse núcleo temático, nos foquemos em uma ação específica dessas ou em uma vertente específica dessas ações ou não, que cada um de nós, enquanto docentes, nas nossas ações e trabalhos na universidade, nos preocupemos em contemplar esses três braços, né? Bom, por enquanto a gente está imaginando que isso é uma atividade que o docente pode fazer e não são atividades que estão distribuídas ao longo da universidade. E aí eu vou colocar aqui para vocês e mostrar como a gente tem pensado isso dentro do Cienica, como articular essas três ações. E aí só coloquei aí algumas fotos das formações aí. O Cienica tem dois anos, tem dois anos e aqui são as formações que nós tivemos aí até o momento. A primeira formação aqui, a segunda ali embaixo e no meio. Os alunos estão aí hoje, o Gabriel, Fabiana e o Marcos. Bom, como a gente tem pensado a articulação do projeto Cienica com o ensino de graduação ou de pós-graduação lá em Macaé, né? A UFRJ, é bom, eu estou falando aqui especificamente de algumas ações que estão voltadas, quando eu falo do estágio obrigatório, para licenciatura em Química, que a gente tem o curso de licenciatura em Química e bacharelado em Química. Dentro do estágio obrigatório curricular, que são aquelas 400 horas, tem as atividades complementares, que são algumas horas que os alunos vão cumprir de atividades gerais relacionadas com a educação. E aí o projeto Cienica acaba tocando a graduação nesse momento, porque algumas dessas horas eles podem cumprir participando como estagiários do projeto. Fora isso, também tem essa disciplina, que é atividades acadêmicas, científicas e culturais, que é voltada, quer dizer, ACC, clássica ACC, que é voltada, assim, ou o objetivo dela, né? Pensar numa formação mais geral para os alunos de graduação, que não estejam tão focadas na formação específica profissional deles, que são lá, eles têm que cumprir 200 horas ao longo do curso inteiro. Então, se eles participam de um projeto, não só no Cienica, né? Mas de qualquer projeto de extensão dentro da universidade, isso conta como cargo horário também da ACC. E agora a UFRJ vem passando por um processo de mudança curricular, e isso não é só em Macaé, em toda a universidade, que é a prerrogativa de que 10% do currículo de qualquer curso da UFRJ tem que ser modificado para serem atividades de extensão. Então, sei lá, do cara que faz medicina, ou que faz farmácia, química, filosofia, seja lá o que for, 10% da formação dele vai ter que passar por atividades de extensão. Isso é uma prerrogativa da universidade, que vem no sentido de tentar fazer com que esses alunos tenham um contato maior com a sociedade, né? Porque um dos conflitos que a gente tem nas universidades é exatamente isso, acaba que a formação dos nossos alunos fica sendo muito endógena, né? Eles ficam o tempo todo dentro da universidade, e aí pontualmente, geralmente nos estágios, né? No final do curso, ele vai lá fora, faz alguma coisinha, e aquilo morre. E aí, quando o cara vai para o campo de trabalho mesmo, ele acaba percebendo que a realidade é um pouco diferente do que é aquilo que a gente vivencia somente dentro da universidade. Então, nesse sentido, está tendo esse movimento aqui, e os projetos de extensão, incluindo Cienica, se enquadram perfeitamente nisso daí. Então, a gente está passando por uma modificação curricular, o professor vai emitir um certificado de que os alunos estão participando, e aí é nesse sentido que o projeto consegue articular com o ensino de graduação. Para além disso, né? Tem, eu acredito, um benefício que é próprio para os alunos da área de, não sei se é só da área de licenciatura, né? Porque eu acho que isso é meio geral, que é essa habilidade de comunicação que o teatro vai fazendo com que as pessoas vão desenvolvendo ao longo do tempo, né? É assim, perceptível a mudança que a gente enxerga nos alunos no momento que eles entram numa atividade que envolve isso, né? Lidar com o público, saber expressar a ideia, estar ali na frente, saber como ter segurança na frente do outro, né? Esse olhar do outro, que às vezes para a gente parece ser tão, né? Ah, severo, inquisidor, as pessoas vão se acostumando com isso. Acho que isso ajuda qualquer profissional em qualquer cargo, qualquer carreira que ele vai fazer. Em termos de pós-graduação, tem duas ações que a gente está desenvolvendo. Essa daqui já está saindo do forno e essa daqui está terminando de, está saindo do forno porque no próximo semestre ela já vai ser oferecida. Essa daqui não, está montada e está passando pela análise lá ainda dos cursos de pós-graduação. A gente tem duas pós-graduações lá, uma que é em produtos bioativos e aí veio uma demanda, um professor que é o coordenador desse programa de pós-graduação, veio me perguntar se não era possível a gente pensar numa disciplina que inserisse os alunos da pós-graduação nesse universo da divulgação científica. Porque ele achava que era importante, que as pessoas vão fazendo pesquisa, acabam produzindo ciência e é importante que elas saibam como divulgar esse conhecimento científico delas, né? Vamos fazer uma disciplina então que pode se chamar tópicos em divulgação científica. E aí tem eu, no mínimo esses quatro professores que eu anunciei aqui que trabalham com divulgação científica e mais duas na área de saúde, que não estão especificamente em química, física e biologia. Enfermagem e a outra na fonodiologia.